Muito bem, vamos iniciar o nosso plantão policial desta terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2024. As informações na área da segurança pública no nosso plantão policial. Lembrando que você pode conferir também lá no canal do YouTube, no Márcio Giroá. Aproveita e faça sua inscrição, deixa seu sinal de like e você sempre fica bem informado de tudo o que acontece na área da segurança pública. Vamos lá então para a primeira informação do nosso plantão policial. Já vamos trazer a informação sobre um acidente que aconteceu aqui em Giroá. O pessoal que está verificando já as imagens consegue verificar pela nossa live. Um carro que foi encontrado acidentado na manhã desta terça-feira em Giroá. O Zé Brigada Militar da Boa Terra de Giroá não foi acionado para fazer o registro de acidente. Entretanto, durante o patrulhamento escolar realizado nesta baía de terça-feira, 27 de fevereiro, foi visualizado o carro estacionado com a frente do veículo da marca Verona totalmente danificado. Fato que aconteceu na Avenida Presidente Getúlio Vargas, próximo da rótula da Avenida Castelo Branco. Pois é, nessa rótula e para baixo do hospital, o pessoal que ia para poder entender. Então, hoje pela manhã, inclusive, foi feito um registro, tanto que o pessoal está verificando as imagens aí na nossa live, de um caminhão guicho retirando o veículo do local do acidente. Estava estacionado ao lado, mas o caminhão guicho estava retirando. E nós não temos informações do horário que aconteceu esse acidente, nem mesmo a própria Brigada Militar não tem também essa informação, e nem a causa do acidente. E também não temos a informação sobre a situação de saúde do motorista que estava, então, no veículo. O que foi informado, então, é que o veículo foi retirado agora pela parte da manhã, pelo caminhão guicho, conforme o pessoal está visualizando na nossa live. E o que dá para ver é que a colisão foi forte, hein? Foi forte, né? E aí, bateu no quê? Bateu no árvore? Bateu contra outro veículo? No posse, ele não sabe também essa informação. Estava estacionado. Fica a pergunta, né? Fica a pergunta, né? E também a situação da saúde, saúde do motorista que estava, então, nesse veículo, que se estava sozinho, se tinha mais gente, ele não sabe também, né? Mas, enfim, vamos lá, então, para mais informações. Prisão por posse irregular de arma de fogo aqui no município de Giruá. Pois é, aconteceu na noite também. A Brigada Militar realizou a prisão de um homem do bairro Santo Antônio, o qual estava efetuando disparos de arma de fogo do local. Após informações recebidas pelo telefone 190, a guarnição de serviço se deslocou até o bairro, onde haveria um homem efetuando disparos de arma de fogo. No local, eles localizaram o indivíduo e foi abordado. E também foi localizado no chão, próximo do abordado, uma pistola de marca Argentina. Pois é. E esse fato aconteceu no bairro Santo Antônio, é isso, né? Santo Antônio, é. Inclusive, o pessoal que está verificando aqui a nossa live, vai aparecer agora ali o modelo, então, na pistola, e tinha também cartuchos juntos, né, Gilmar? Deixa eu só colocar aqui, então, o pessoal que está vendo a nossa live, já vai visualizar, então, aí o... Essa pistola, então, que está agora aparecendo na live, foi apreendida, então, no bairro Santo Antônio, aqui no município de Giruá. Flagrante, conduzido à Delegacia de Polícia. Vamos para outra informação, no nosso plantão policial de hoje, aqui na 98.7 FM, homem foi preso em flagrante também por porte ilegal de arma no centro de Santo Ângelo. O ex-fato aconteceu durante a madrugada, a brigada militar também prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo no centro da capital missioneira. Por volta das três horas, né, Gilmar? Na madrugada, então, a guarnição de policiamento do 7º RP Mon avistou um veículo parado, próximo ao posto do Alemão, na rua Antônio Manuel. E ao tentar realizar a abordagem, o veículo saiu rápido do local. Estão sendo perseguidos e abordados no cruzamento na rua 7 de setembro com a avenida Getúlio Vargas. No interior do veículo foi localizado a pistola Taurus, calibre 9mm, com dois carregadores, um com treze munições e o outro com cinco. O condutor foi preso em flagrante e conduzido até a delegacia de polícia, que está ali, sim. Treze munições num carregador e no outro também municiado, hein. Incêndio em residência no interior de Santa Rosa. Corpo de bombeiros da capital da soja foi acionado no final da manhã de ontem para conter o incêndio em uma residência no Lajeado Capim. De acordo com as informações, o fato ocorreu por volta das onze horas e trinta e cinco minutos. Os bombeiros foram chamados para conter o fogo em uma cozinha campeira. A corporação conseguiu controlar o incêndio, evitando que atingisse o pavilhão que ficava ao lado da cozinha. Que coisa, hein. Vamos para outra informação. Um casal morre após choque elétrico em padaria de Alegreti. Uma informação triste, hein. Duas pessoas morreram eletrocutadas, enquanto limpavam a máquina seladora de uma padaria na região oeste do estado, município de Alegreti. De acordo com a Brigada Militar, um vizinho do estabelecimento foi até o local por volta das vinte e três horas e viu os dois desacordados no chão. As vítimas foram identificadas com um de vinte e sete anos e a mulher de dezenove anos. Ainda conforme a Brigada Militar, após ver o casal desacordado, o vizinho desligou o de juntura e prestou os primeiros socorros e acionou o corpo de bombeiros. As duas vítimas foram encaminhadas para o atendimento médico, mas não resistiram. Que coisa, gente. Lamentável, hein. Lamentável. O local fica num dos bairros lá da Boa Terra de Alegreti. Choque elétrico. É. É. Difícil. Tem que ter atenção, hein. Muito bem, Gilmar. Vamos para outra informação do nosso plantão policial aqui da noventa e oito ponto sete FM. Olha só. Homem é executado após fazer gol da vitória em campo de futebol. E uma segunda vítima pode ter morrido de graça, hein. Pois é. Dois homens foram assassinados a tiros no começo da noite de domingo em um campo de futebol de quatro barras na região metropolitana. A vítima, o mais jovem de trinta e dois anos, foi atingida minutos após marcar o gol da vitória de seu time. Mas o... Mas a princípio o crime não teria ligação com o jogo. O outro morto de setenta e um anos foi baleado na fuga dos criminosos. E até o momento não se sabe que se teria algum envolvimento com a criminalidade. De acordo com o tenente Almeida da Polícia Militar, o socorro chegou a ser acionado, mas nada pôde fazer. O senhor mais velho não tinha passagem pela polícia. Aqui testemunhas descreveram que ele era um catador de latinhas, sem problemas com ninguém. O mais jovem, porém, teria envolvimento com o tráfico de drogas na região e também teria rivais, comentou então o tenente Almeida da Polícia Militar. Como diversas pessoas acompanhavam o jogo, o recorreria após os primeiros disparos. Uma mulher que estaria com a vítima mais jovem foi baleada de raspão na perna. A delegacia de polícia vai investigar as causas dos assassinatos e os criminosos teriam fugido em um veículo de cor preto. Então, a princípio, apesar de ter marcado o gol da vitória, a princípio o campo de futebol não teria, a causa da morte, segundo a polícia, não teria envolvimento com o jogo de futebol em si, né? E aí esse senhor também, infelizmente, de 71 anos, foi baleado na fuga dos criminosos. Eles acabaram atirando e acertaram, então, aí, esse senhor de 71 anos de idade, né? Fatalidade, né? Que coisa lamentável. Então foram essas as informações do nosso plantão policial desta terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2024. 24, lembrando que se você chegou agora, perdeu aí o nosso plantão, pode acompanhar depois na íntegra, lá no canal do YouTube, no Márcio Giroir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho